Chegando atrasado aqui no Boleiro do Brasil, perdendo uma hora, só porque eu vim despreso. O que é que eu vou fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Só que estou tentando respeitar, parece que é só as pontas dos pés, hein? Na futeira ele vai ser a Paz. Rapi, rapi! Vamos lá pra mim! Vamos lá, hein? Vamos lá, William! Obrigado.